e vocês podem ver uma rede de proteção malha 5x5 feita uma janela bem grande tá vendo janela aqui muito vidro então a gente cobriu ela toda quem faz é tela jacuri telefone 319-8772-3364 e aqui também tem outra vocês podem ver tá vendo tudo bem protegido tela jacuri sempre protegendo vidas ganchinho bem colocado bem fixado a rede que aguenta até 200 kg por metro quadrado aí tá vendo você pode olhar pra você ver que bem alinhadinha lá em cima você pode ver os ganchos bem alinhado bem colocado bem seguro criança protegida graças a deus tela jacuri sempre protegendo vidas telefone é 319-8772-3364 e o sol hoje também tá matando assim e aí Obrigado.